Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as regras do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu beijo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as regras do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte Abraço forte Eu vejo você E a saudade Eu vejo você A sua ausênciajetiva Eu vejo você Santíssima da saudade Eu vejo você Ok, no trabalho Eu vejo você A sua société Obrigado.